Tá zelando pela segurança de todos. Que energia é essa, pingo d'água? Que festa linda! E mais vocês estão esperando o que eu tô pensando? Será possível? Quem quer? Marcelo Braga? Alô, Marcelo Braga! Quero abraço, menino! Tá filmando aí? Faz um pouquinho de milagre aí, tá? Pode deixar. Emagrece a cantora. Faça um Photoshop aí pra maquiagem. O cara já tá toda suada, já derrebeu tudo. Capricha nesse negócio aí, menino. Pode deixar. E você não manda pra mim, viu? Não. Meninas, o que vocês estão querendo? Fala pra mim. O nome dela é Tinder. Eu conheci ela no Tinder. É isso não? É isso não? O que vocês estão querendo, gente? Fala pra mamãe aqui. Fala pra mamãe, calma pra vocês. Menino, bico de botina. Não é possível que você tá querendo. Mas você ceda ainda, não é, banda? Que hora é isso? Menino, você ceda demais? Você tá querendo isso? Sério? Então, vou cantar pra você. Vou cantar. Vou sair do meu repertório pra te atender. É. Pois é. Vou sair do meu repertório pra te atender. Atenção, banda. Como assim, tá? Vocês estão achando que a mamãe não tem isso não, né? É. É.